As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Afavorando na área firme reservada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Afavorando na área firme reservada Suave na nave, a gente sai de casa Um rolê no poço só pra ver a mulherada Que tá muito fraco, vamos pro ponte da praça E pra ficar melhor é só abrir o porta-mala E aí, rola um esquenta sempre antes da balada E as mina pira, 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 pira As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Afavorando na área firme reservada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Afavorando na área firme reservada Suave na nave, a gente sai de casa Um rolê no poço só pra ver a mulherada Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça E pra ficar melhor é só abrir o porta-mala E aí, rola um esquenta sempre antes da balada E as mina pira, 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 pira As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na área pipi reservada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na área pipi reservada As mina pira, as mina pira, as mina pira e vem com Gabriel Palim As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na área pipi reservada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na área VIP reservada As mina pira! Pira quando a gente chega na balada